Basta a umidade do ar ficar mais baixa para que os problemas respiratórios apareçam e os frascos de descongestionantes nasais façam parte da rotina. É o caso do Sidney. Ele sofre com a renite e por indicação de um amigo usou este remédio. E é aí que a solução virou um problema. Ele ficou viciado no medicamento, tanto que em menos de uma semana chegou a usar quatro frascos do produto. Você acaba tendo bastante dificuldade para respirar, respira muito pela boca, boca seca, chega a dar um gosto ruim na boca, porque você fica com ela o tempo todo aberto. Então quando você começa a respirar, você fica mais feliz até. Estes tipos de descongestionantes têm uma substância química que podem causar dependência e além disto, trazem um efeito rebote. A pessoa tem uma sensação de alívio que mascara a doença. O paciente tem um alívio imediato, é o que ele geralmente espera isso daí. Só que tendo um alívio imediato, ele vai ter um efeito rebote, que daqui a pouco ele vai ter uma pior dos sintomas. E lembrando que tem um alívio imediato, ele vai utilizar novamente, cada vez mais utilizando, mais viciado ele vai ficar. Estudos apontam que o uso prolongado deste medicamento traz benefícios pequenos em relação aos efeitos colaterais. Em alguns casos, pode causar um infarto. Perfuração de sépto, faz sangramento nasal, que é pistache. Ele pode atingir o coração também, fazendo arritmia cardíaca, aumenta a pressão e até se o paciente tiver uma propensão, pode ter um risco de infarto também. E foi o diagnóstico que o Sidney teve quando decidiu parar com o medicamento por conta própria e consultou um médico. Ele dá essa falsa sensação para o corpo de que ele está limpando, de que ele está tirando essas toxinas ali de dentro e você acaba respirando melhor, só que com toda essa sujeira ali dentro. Como qualquer doença, é importante vir até o médico, o seu otorrinolaringologista, fazer o seu diagnóstico, saber qual é a causa, se é uma rinite alérgica, se é uma rinite vasomotor, ou ter alguma necessidade de cirurgia, como desvio de sépto, desvio de corneta, desvio de adenoides. Isso é importante fazer o seu diagnóstico e, consequentemente, fazer o seu tratamento.